Deixa eu falar, eu pilho nossa vida corrida de São Paulo. Eu gosto, todo mundo sabe balançar, um monte de executivo na rua. É muito legal São Paulo. E aí gente, bom dia, tudo bem? Vim aqui rapidinho num prédio executivo de investimentos, eu acho muito legal porque eu gosto muito dessa parte de investimento. Trabalho muito tempo em banco, né, mercado de ações, então eu gosto bastante, acho que vou trazer bastante novidades pra vocês aqui. Olha os meus amigos de infância aqui, ó. Meu amigo raiz, viu? Olha, esse aqui, ó, brigava comigo todos os dias, ó. Todos os dias. Como eu gosto dessa parte de investimento, gosto dessa parte financeira, eu acho que dá pra trazer bastante coisa que impacta a vida de vocês no dia a dia. Coisa de relevância mesmo. Eu acho que a gente tem que fazer diferença aqui pra vocês, e eu acho que isso pode ajudar muito. Eu gostaria de trazer algo relevante pra vocês, não adianta estar bombando a internet se eu não faço diferença na vida de quem me segue, né? Então eu penso muito nisso. O que que eu posso ajudar vocês que gostam de mim e me seguem? Então eu vou pensar no que eu gosto também. Deixa eu falar uma coisa. Eu já fui quebrado e tal. E se eu não tivesse organização financeira, nem sei onde eu estaria hoje. Então eu acho que isso ajuda demais vocês. Eu acho que dá pra trazer bastante coisa de relevância, de verdade. É uma coisa pra se prestar atenção. É uma coisa pra se prestar atenção. O que é isso?